A movimentação da Guarda Civil Metropolitana foi na Vila Santa Terezinha, que faz, divisa com a Vila Aurora. Por quê? Olha só a quantidade de droga, gente. Dentro deste carro, que é um carro clonado, de acordo com as primeiras informações levantadas pela Guarda do Estado de Mato Grosso. Toda essa droga aqui já foi retirada de dentro deste carro, inclusive também já encontraram uma pistola 9mm. Olha, o que chama a atenção é o símbolo de escorpião que está aqui, em todos esses tabletes, que inicialmente aparenta ser maconha. Pode fazer parte de uma facção, nós não sabemos, isso pode ser investigado. O que acontece? A Guarda Civil passava aqui próximo, né? Aqui neste local tinham dois homens. O que aconteceu? O carro, gente, acabou o combustível, exatamente. E aí eles desceram, né? Vamos colocar o combustível, né? Tranquilo, tem ninguém na rua, tem ninguém passando. Passou a guarda. Viu a atitude suspeita, eles estavam colocando combustível. E aí, é claro, eles foram fugir. Porque aqui na frente tinha um outro carro, um uno branco. Uma pessoa entrou no carro e o outro correu por aqui, ó. E por essas casas ele pulou muro, subiu em cima de telhado e fugiu. Vestígios do que aconteceu, a guarda já antecipou, inclusive, que teve uma troca de tiros. Aqui dentro tinha um homem e esse carro dava apoio ao primeiro veículo. E nós já temos a informação confirmada que o dono do primeiro carro, inclusive um carro clonado, está em nome de Almir Mendes. Ele que é natural, seria natural, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E consta dois mandados de prisão em aberto. Quando foram proceder a abordagem, os indivíduos evadiram do local, sendo que a equipe fez o acompanhamento. E em certa altura do acompanhamento, houve uma troca de tiros intensa. Eles abandonaram o veículo e entraram na mata, se evadindo do local. E aqui foi encontrada uma grande quantidade de droga. A gente vai encaminhando a central de flagrantes para poder precisar dessa quantidade de drogas. E uma arma 9mm. Esta é a droga que foi retirada de dentro do veículo. Cada pacote desses aqui tem um valor. Este valor, todos aqui, cada um passa de 20 mil. Vamos mostrar exemplos, assim como este aqui, de 24.500. Ali ao lado, 22.470. Possivelmente, o valor que eles teriam pagos quando pegaram a droga para trazer aqui para o estado de Goiás. Mas daqui, até lá, somente na parte inferior, 490 tabletes. Fora toda essa droga que está aqui em cima. E o que ainda não passou pela perícia e já está na central de flagrantes. E aí... Obrigado.